Olá, tudo bem? Começando mais um Prozear hoje comigo aqui e hoje nós vamos falar sobre um assunto que é o maior programa de inclusão social do Brasil e do mundo, o programa Aprendiz do Futuro. É um programa em que milhares de jovens já tiveram as suas vidas transformadas por essa iniciativa. E para bater um papo com a gente sobre esse assunto, tem aqui a Raiane Monteiro, que é diretora educacional da RENAPS. Tudo bem, Ane? Tudo ótimo. Obrigado aqui pela participação. Tem o Luiz Henrique, que é jovem aprendiz do futuro. Tudo bem, Luiz? Olá, tudo bem. E a Maria Rita, que está entrando agora, que é uma jovem aprendiz do futuro também, né? Sim. Olha que legal. Para você ter uma ideia, essa semana foi lançada no Teatro Rio Vermelho, em Goiânia. Foi, marcou, na verdade, a chegada de mais de 6 mil novos integrantes e jovens nesse projeto tão bacana, esse projeto que já transformou a realidade aí de tantos jovens em Goiás. E eu queria começar aqui perguntando para a Raiane, explicar um pouco para a gente, né, sobre o programa Aprendiz do Futuro. O que é? Como é que funciona, Raiane? É o maior programa de aprendizagem de inclusão social do Brasil e do mundo, Loares. A gente contempla aí o Estado de Goiás, é uma parceria do governo do Estado de Goiás, através do Goiás Social, com a Demar Jovem em parceria, que contempla 246 municípios do Estado de Goiás e são mais de 6 mil e 250 vagas aí que comporta todo o Estado. Quando a gente fala do programa, quantos jovens estão inseridos nesse programa hoje? Hoje, desde 2021, foram mais de 12 mil jovens atendidos em todo o Estado, tanto aqui na capital como também nos interiores do Estado. O público ali voltado para os jovens vulneráveis no nosso Estado, jovens PCD, jovens onde tem mulheres que foram vítimas de violência em suas famílias, jovens holoares que têm ali na sua família uma renda per capita de até meio salário mínimo ou dois salários mínimos por família. Então, é uma gama ali, jovens de etnias tradicionais, como quilombolas, a gente tem indígenas, jovens que passaram por medidas socioeducativas ou de proteção dentro do Estado. Então, é uma oportunidade para todos os jovens do nosso Estado. Aliás, passando aqui para o Luiz, Luiz, conta para a gente como é que é ser um jovem aprendiz, aprendiz do futuro aí. Bom, é muito bom. Eu, particularmente mesmo, é minha primeira experiência profissional e é muito bom porque é uma oportunidade que dá, assim, te abraça, sabe? Você aprende bastante, assim, eu falo porque, particularmente eu mesmo, eu tenho aprendido bastante, sabe? Fala a sua idade para a gente, Luiz. Eu tenho 17. 17 anos, já fala aí como um grande profissional mesmo, né? Mas o que mudou na sua vida? Mudou muito a minha habilidade na questão de mexer com Excel. Isso, assim, essas partes do computador, porque eu já mexo, assim, bastante. Só que eu não tinha muita habilidade em questão de Excel, assim, essas coisas, fazer documentos e isso veio me ajudando bastante. Isso me ajudou muito e hoje eu consigo fazer bem melhor as coisas, assim, na hora de mexer. Então, para você, está sendo um momento maravilhoso esse. Sim, muito bom, muito bom mesmo. E tem a Maria, né, que está chegando agora, né? A expectativa, está vivendo a expectativa, né, do programa Aprendiz do Futuro. Como é que tem sido esses dias de começo, de expectativa aí? Tem sido muito bom e está sendo uma grande oportunidade porque eu vou aprender o que que eu vou... no meu futuro, né, eu aprendo. Estou aprendendo várias coisas sobre os meus direitos e deveres também. Tem sido uma coisa muito importante também, que é um objetivo que eu quero é ir para um local de trabalho já sabendo das coisas que vão acontecer. Muda a autoestima da pessoa que vê uma oportunidade dessa, assim, você se vendo lá na frente, muda aquela expectativa de futuro, muda a autoestima da pessoa? Muda, muda bastante. Como é que é em casa, Luiz? Como é que a sua família vê você nessa expectativa, nessa escalada de crescimento com o programa? Ah, acho muito bom, muito bom mesmo. Tanto que quando eu entrei mesmo, todo mundo lá em casa achou muito bom, né, porque é uma oportunidade muito boa de estar ingressando, assim, e ainda mais dentro do governo mesmo, sabe? Então, muito bom. Raiane, e tem a expectativa também, vai ter renovação de contratos aí, né? Tem sim, nós estamos renovando o contrato, tanto que temos o evento acontecendo, né, com a presença do nosso governador, Ronaldo Caiada, a primeira-dama, a Gracinha, que trata o programa com muito carinho, porque é uma oportunidade de transformação para a vida dos jovens. Então, já passaram 12 mil, agora são mais 6.250 vagas na terceira etapa do programa que está sendo renovado. Olha, 6.250 jovens, né, que foram aí integrados ao sistema no início dessa semana, é um número expressivo, né? Como é que você acredita que essas oportunidades impactam na vida desses jovens? Eu não só acredito no impacto, mas eu comprovo que o impacto existe durante todo esse tempo, né? São 12 mil jovens que tiveram suas vidas transformadas com mais educação, mais saúde, mais lazer, mais oportunidades de ver um futuro além daqueles que eles se sentiam ali no seu momento, né, na sua comunidade. Por quê? A gente alia enquanto projeto, e o Estado tratou isso com muito carinho, entre teoria, que eles vão verificar ali todas as bases necessárias para o trabalho, para o dia a dia, e a prática, onde eles têm a oportunidade de estar dentro da administração pública, nas secretarias, nos tribunais, nos fóruns, com o mentor, com todo o zelo e cuidado ali no dia a dia da prática. Então, eu acredito que sim, que além, assim, da oportunidade de trabalho formal e da renda, eles têm a oportunidade de transformar o amanhã deles através do programa. Luiz, conta pra gente qual que é a sua rotina hoje dentro do projeto. Bom, eu trabalho à tarde, né? Então, na parte da manhã eu pego, vou pro colégio e após isso eu chego em casa, faço uma refeição e já parto para o trabalho. Eu trabalho nas sedes, na Secretaria do Estado de Desenvolvimento Social. Eu trabalho na parte de coordenação das entidades, ou seja, a gente cuida ali das entidades em questão de ajudando com o financeiro, alguns benefícios das entidades, então, tipo, lá é muito tranquilo, muito tranquilo mesmo, e minha rotina é essa, assim, da tarde, das 12 até as 6. Muito boa. Olha aí, Maria, e você, nesse momento do curso aí, como é que você está vendo tudo isso? Eu estou vendo como é muito bom, principalmente por causa das expectativas que sobem também, é uma oportunidade e as pessoas de lá também são bastante receptivas do Renapse, né? São receptivas, eles detalham bastante o que eles falam sobre os nossos direitos, e eu estou gostando muito, particularmente, muito, muito bom. Já começou a mudar a sua vida, né? Começou bastante. E olha que está só no começo do projeto, né, Raiane? Sim, sim. E só lembrando aí, gente, que em 2022, 12 aprendizes do futuro participaram de uma experiência internacional. Olha aqui, eles chegaram a visitar a Barcelona, Lisboa, Bruxelas. Qual a importância desse programa na vida desses jovens e para a instituição? Eu acredito que é uma oportunidade única, Loares. Eu tive a oportunidade de acompanhá-los. Jovens que, muitas vezes, não tinham nem saído do seu município, eles tiveram a oportunidade, primeiro de conhecer a capital do estado, Goiânia, e além disso, né, transpor ali o oceano e parar na Europa, conhecendo um pouco da cultura, do lazer, da culinária, sendo protagonistas dessa história, rompendo os horizontes, literalmente, no sentido de ter outras oportunidades e de se acharem capazes de fazer aquilo que eles não se achavam. E o mais importante, eles tiveram a voz ativa de falar em grandes casas do governo dos países, um exemplo é o Parlamento Europeu, dessa tecnologia social ali, que o estado proporciona para todos eles, e dizer a importância desse projeto, para a autoestima, para o dia a dia, para a transformação de vida deles, da família e da comunidade que eles estão inseridos. Então, assim, é uma experiência única na vida desses jovens que eu tenho certeza que eles vão levar para o resto da vida. É, foi uma imersão cultural muito importante aí na Europa, e esse ano tem mais? Quem sabe, né, Láris? Estamos nas expectativas, minha mala está pronta, se tiver... Ô Luiz, e você, como é que está a expectativa diante do contrato, né? Você espera que o projeto Aprendiz do Futuro te ajude a sua vida e de que forma? É, eu acredito que vai me ajudar bastante, igual eu citei, nas habilidades mesmo, e também no conhecimento, porque quando você pega uma oportunidade dessas, você ganha bastante experiência. E eu, particularmente, esse é o meu primeiro, minha primeira experiência profissional, e nesse momento eu tenho aprendido bastante. Então, tipo, esse programa, ele está me preparando bastante para quando, até mesmo encerrar o contrato, eu ingressar novamente no mercado de trabalho. Você sai uma outra pessoa, né? Outra pessoa, totalmente diferente, com habilidades melhoradas, né? Ali, bem melhor. Maria, e você, né, o que você diria para os jovens que também vivem essa expectativa, assim como você, de fazer parte de um projeto tão grandioso como esse? Eu diria que seria muito bom eles ingressarem nesse mercado, porque é muito importante, principalmente porque é uma experiência muito boa e que eles não precisam ter medo, que eles precisam mesmo ir, porque vai servir de experiência, eles precisam embarcar nisso, e que é bom eles se inscreverem lá no site da Renapse, principalmente porque a Renapse, ela realmente, ela é bem receptiva com quem vai, eles ensinam, eles realmente acolhem você. Raiane, a gente pode dizer que é um projeto que transforma a vida, não só dos jovens, mas das famílias também, né? É isso mesmo, porque o jovem, ao ter a oportunidade, ele se torna um cidadão, onde ele vai pensar em si, no meio em que ele está vivendo, é a oportunidade de auxiliar em casa, se for preciso, com a renda que eles têm, mas, além disso, eles têm a responsabilidade de ser um ser completo e integral. São eles a fazer e a praticar num ambiente onde eles estão na prática, tudo aquilo que eles fazem. Então, a família tem o benefício de ter um jovem mais maduro, mais integrado, com uma série de habilidades e competências trabalhadas, e a comunidade também, de ter esse ser ali inserido e, quem sabe, dividindo também essas experiências com os outros jovens. Me ajuda a lembrar que o programa Aprendiz do Futuro oferece quais os benefícios, assim, para que os jovens que estão nos vendo agora, os pais, as famílias, possam entender do que a gente está falando. Olha, o governo do Estado foi bem generoso e carinhoso com o programa, viu? Então, eles têm benefícios como salário, eles têm o vale alimentação, o vale transporte, que vai inserir ali dentro desse nicho de coisas e de competências que eles têm. Eles recebem o uniforme, o crachá, para poder trabalhar durante todos os dias, tá? E ainda de quebra, para que a gente possa ainda trabalhar a plenitude com todos os nossos jovens, a gente tem ali um complemento, um reforço escolar em português e matemática para todos os jovens. Então, a parte de todo o programa de aprendizagem, o Estado ainda tem essa oferta de um reforço, uma complementação nessa área. E ainda tem a carteira, né? E ainda tem, claro, a carteira assinada, o trabalho formal, que é dignidade na mão, né? Luiz, você que já está aí no processo bem avançado, o que significa um menino de 17 anos? Desculpa, menino, comparado à minha idade, né? O que significa para você uma carteira assinada, ter o seu salário todo mês, ter esses benefícios? Ah, para mim significa você ter uma independência mesmo, né? Você podendo ter isso, você poder tornar uma parte independente e aprender bastante sobre isso. Poder investir em si e essas coisas assim. Já ter o seu próprio salário. Exatamente. E você poder investir em si mesmo, né? Igual mesmo, por exemplo, eu mesmo invisto em cursos, né? Para acrescentar cada vez mais e essas coisas assim. Olha que legal, já está dando a dica, viu Maria? Sim. E você, o que você pretende fazer com o seu salário, com as oportunidades ali? Eu pretendo, principalmente sim, investir em cursos, porque me interessa bastante nessa área da tecnologia. Eu pretendo bastante também começar a juntar para poder tirar a minha carteira de habilitação, para eu poder conseguir abrir um... Para eu poder conseguir comprar o meu carro, né? Ou minha moto, para eu poder me locomover quando eu já tiver meus 18 anos. Eu pretendo bastante investir, colocar dinheiro na poupança também. Porque eu gosto bastante de pensar no futuro e que isso seja... Que beneficie para mim, para que eu não possa gastar à toa o meu dinheiro, o meu salário. Raiane, para você, como educadora, como integrante desse projeto, ver os meninos falando isso aqui. Eu queria até que você deixasse, né? Para os pais, para os responsáveis, uma ideia do que a gente está falando, né? Da importância de um projeto desse. Não é só para a questão profissional, mas principalmente para a convivência, né? Na sociedade, que eu tenho certeza que os meninos que participam desse projeto se tornam um cidadão muito melhor. Mas é isso mesmo, né? Ao educar por trabalho, a gente está educando para a vida. A gente usa muito esse mote dentro do programa. E quando os jovens falam de educação financeira, quando os jovens trazem a tecnologia, o programa Aprendiz do Futuro é justamente isso. É um programa com foco na tecnologia, com impacto social e alta performance dos nossos jovens. Então, o Estado, em sua plenitude, preocupou-se em inserir os jovens nessa gama de oportunidades, trabalhando as habilidades e as competências necessárias para o jovem do hoje, para o jovem do amanhã, para que eles possam realmente ter um futuro promissor. Então, o jovem que está nos assistindo, nos ouvindo, que ele possa pensar assim, que amanhã eu quero ter para mim, que amanhã eu quero ter para o outro, que amanhã eu quero ter para a minha comunidade. O Aprendiz do Futuro é um ponto ali que vai te ajudar a chegar lá. Bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso bate-papo. Só lembrando que essa semana, 6.250 jovens foram integrados ao projeto. Ainda tem tempo, né? Os pais, os jovens ainda podem procurar o programa. Como é que funciona? As inscrições para essa terceira etapa já se encerraram, foram feitas ali no segundo semestre de 2023. Nós estamos na etapa de admissão dessa terceira etapa. Mas é claro que no futuro, nós já estamos na terceira edição, então as famílias podem sim continuar se inscrevendo, nos procurando e acompanhando. Olha, eu quero agradecer aqui a Raiane Monteiro, que é diretora educacional da RENAPS. Também aqui, os jovens do futuro, os jovens aprendizes do futuro, o Luiz Henrique e a Maria Rita. Muito obrigado aqui pela mensagem que vocês deixaram para a gente. E a gente fica aqui feliz em ver vocês e ver que tem futuro. A gente vê uma esperança aí de uma sociedade melhor, principalmente a partir dos jovens. Muito obrigado a vocês. E vocês podem acompanhar nas redes sociais mais informação sobre esse projeto super bacana. E o Prozeal de hoje fica por aqui.